Música Bem vindo galera pra mais um vídeo no canal Aqui Paulo Cardoso falando Galera, galera Estamos juntos em galera Galera Deixa eu falar uma coisinha pra vocês Eu estou aqui na minha garagem Entendeu? Eu posso escolher qualquer carrinho desses aqui Pra mim disputar lá a prova, você entendeu? Então Esse daqui ó Posso escolher Pra mim lá ou disputar as provas Ou aquelas Aquelas outras provinhas lá de corridinha Certo? Beleza? Galera ó Já deu aqui o dia Olha lá Abriu o terceiro dia aqui galera Olha lá Duelo Vamos ver Vamos competir pra ver se Se consegue Lembrando que eu tenho cinco jogadas Galera Lembrando aqui galera Que esse aqui é o duelo É isso aí galera É isso aí galera Aí Tá vendo? Tá vendo galera Uma eu consegui Eu tenho cinco jogadas galera Olha lá Novamente Corrida Vamos lá Vamos tentar Vamos tentar galera Tchau Tchau Vamos lá. E aí, galera, ó. Mais uma. 6.010 deu, galera. Mas eles estão chegando, hein, galera. Meu Deus do céu. Eles são brutos, hein. Agora, nocaute. Deixa eu ver se tem algum bom pra ser posto aqui, ó. Eu tenho só 10.000, galera. Esse aqui abaixa só a aceleração, ó. Olha só. Um só dá, galera. Eu vou usar aqui, galera, essa diferencial aqui. Ah lá, aí dá pra mim usar mais um ainda. Vou colocar o amortecedor, galera. Viu? Já quase enchi tudo aí. Vamos ver agora. Galera, lembrando que eu tenho 5 vidas só nessa corridinha. Top demais, hein, galera. Meu Deus do céu, olha. Olha. Olha a curva, né, ó. Nossa. Que top, hein, galera, ó. Cheguei. Nossa. Top mesmo, hein, galera. Ah lá, essa aqui vale 6.245. Dá pra mim encher mais aqueles dois lá, eu acho, hein. Ah lá. Dá pra mim pôr pneu. Ah lá. E dá pra mim pôr esse estabilizador aqui. Pronto. Olha aí, galera. Encheu tudo aqui, ó. A primeira linha enchi, galera. Agora cronometrado. Vamos ver. Olha só. Olha só. E ele vai ficando bom, né, galera. Cada coisa que você põe nele, que tu põe, ele vai aumentando, entendeu? Olha só. Chega até a travar, galera. Meu Deus do céu, galera. Olha só. Olha só. Ah, errei, galera. Galera, é isso aí, galera. Então, ó. Eu tenho mais uma. Mais um dinheirinho só, entendeu? Vamos aqui no duelo aqui. Vamos ver se a gente consegue. Depois eu tenho que esperar, galera. 48 minutos, dá. Olha só, galera. Com aquela camionetinha, galera, ó. Ó. Nossa. Quase, hein. Ó a curvona, ó. Nossa. Que pancada. Mais ganha, hein, galera. Olha só. Aí, galera. Esse aqui, depois, eu posso disputar de novo, entendeu? Que dá 5 mil e um xizinho daquele lá. Então, galera, você entendeu? O evento é esse aqui, ó. Então, galera, o que que acontece? Agora eu tenho que esperar, lá. Esperar essa corrida aqui, ó. Tá vendo? Quando der o tempo, aí ele me dá mais aquela... Aquele ticket. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Uma caixinha. 8 mil reais. E tem 4 aqui, ó. Olha lá. 150 mil e mais 2 galãozinhos. De 158 mil reais. Tá bom, hein, galera. Vamos ver aqui se tem alguma provinha. Vamos nessa aqui, galera, ó. Vamos ver a qual que é. Só pra brincar, né, galera. Vamos lá. Mas eu não gosto de perder, não, viu, galera. Eu gosto de brincar, mas... Ganha. 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 Olha só. Ó, batiu. Ainda bem, hein. Nossa, batiu também. Olha só. Nossa. Da chegam aí, ó, com a momenta. Ó. Olha ela aí Ah, bateu Ae galera, chegamos Olha só que legal Olha lá, 15.17.700 Tá bom Meu Deus, hein A cabaneta é forte É isso aí, galera Propaganda tem um monte, hein, galera Pra onde que vai tem propaganda Vamos ver Vamos ver esse aqui, galera Será que vai dar, hein Olha lá Galera, galera Galera Galera, se você não for inscrito Se inscreve no canal, galera Belê Ó Se inscreve aí no canal, galera Aperte o sininho Pra receber vídeos novos Beleza Beleza Tamo junto, galera Olha só 292,93 Em quarta Em quarta, galera Em primeiro, hein Olha só Foi muito bom, hein Vamos ver Vamos ver Vamos ver outra corrida Vamos ver Isso aqui Cronometrado Cada dia Uma corrida Uma corrida nova, né, galera Meu Deus do céu Olha só Que top Olha só Top demais, hein Ó Perdeu até Perdeu até Perdeu até Aceleração, ó Aí, galera Top demais, hein Olha só Foi precisão, hein Isso aí Significa Essa precisão Que eu não bati Nenhum carro Viu só Olha só Vamos ver Vamos ver Uma corridinha Com esse daqui Olha lá Olha só Que legal, hein Olha 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 a polícia Olha só Ó Top demais, hein Galera Meu Deus Meu Deus Olha só Galera Agora 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 Vamos Vamos ver Aqui Uma corridinha Aqui Vamos com esse carro Mesmo Vamos dar Uma brincadinha Aqui, galera Uns minutinhos Olha Olha Quatro escapamentão Atrás Galera Olha Nossa Que legal, hein Contra mão Aqui, galera Caraca, hein Nossa Que carrinho Que carrinho nervoso Galera, ó Paz mililhar Quem tá aqui novo No canal Carro automático Você, ó Você puxa o freio de mão Acelera Acelera no último E solta o freio de mão Ó Ele sai guardado, galera Tá vendo Vamos de novo Ó Você freia Puxa o freio de mão Ó Acelera Acelera e solta Ó Sai no Sai guardado, galera Mie Deus do céu Olha só Sai até de giro Olha o painel Olha o painel dele, ó Vamos aqui dentro Um pouquinho, galera Pra vocês verem, ó Nossa Que legal, hein Ó Deu uma pancadinha Ainda no guard-rei Olha o turbo 256 260 por hora, galera Caramba, hein Top demais, hein Galera Ó Ó Nossa Segura Vamos aqui, galera Olha lá Separa o carro Automático Segura no freio de mão Acelera Ó Segura Acelera E solta, ó Ó Olha lá Já sai no 4, ó Galera 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 E solta um tubo Olha o quanto agiu, galera Nossa Já andamos oito quilômetros Já andamos oito quilômetros Já, galera Olha lá Olha lá Olha a galera Olha lá Ó Vamos lá Ó Freio de mão Acelera E solta Que top, hein galera Meu Deus do céu Meu Deus do céu Nossa Nossa 14 quilômetros já, galera Nossa Beleza, galera Aí, ó Muito bom, hein, galera Galera, lembrando Lembrando que o evento é esse aqui, tá bom Eu tô tentando competir aqui, galera Vamos ver o que vai dar Beleza Galera E lá na frente, ó Mais um pouquinho da garagem Olha aqui os carros Tá vendo Esse carro aqui é da coleção Olha lá Nossa Muito 10, hein, galera Galera, deixa aí no comentário ver Qual carrinho que vocês querem que eu Que eu dou uma brincada Tá bom? Esse aqui é o mais top que eu tenho Eu acho, olha Ah, não é, né Eu gosto de todos Olha esse aqui, ó Renazo E esse Vanguarda F Top demais, hein Galera, eu vou ficando por aqui Beleza? Depois nós volta Falou, galera Aquele abraço Paulo Cardoso falando Valeu Tchau 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 Tchau, tchau.